Então pessoal, isso aqui é um peixinho e tal, é um guaru, tá vendo, tá vivo, peixinho tá vivo hein pessoal, é um guaru guaru, e agora eu vou oferecer o guaru guaru pra ele comer viu, que barato, ele come tudo gente ó, fica olhando ó, acabou de comer o guaru tá vendo, ele devora qualquer coisa que você colocar aqui ele come, é um pássaro que não tem muito, é uma ave de rapina tá, é, ele aí é uma ave de rapina, e ele domesticado pessoal, ele fica dócil tá, é que nem papagaio, outras aves quando são domesticadas desde filhote, é, tem o costume com o dono, fica que nem uma galinha no quintal gente, fica solta aí, entendeu, come grilo, come, é, minhoca, inseto, cisca que nem galinha, tá, é bem engraçado, eu já vi muito vídeo de carcará aí, tá vendo ó, sabe nem andar no puleiro, futuramente eu vou colocar ele numa gaiola maior aí, deixa ele num vieiro maior, olha aí pessoal a asa dele ó, não sei se vocês vão conseguir ver ó, aí ó, tem alguns canhões de pena, aí ó, ele só tem um lado da asa, tá, então não dá pra, eu vou tentar fórmula na asa dele ó, a asa dele tá, tá machucada, então eu vou cuidar por enquanto dele, tá pessoal, aí quando eu tiver que fazer a soltura do vídeo vai rolar o vídeo no canal 32Body, beleza, mais um aí pro canal, um carcará, tá bom, fica todo mundo com Deus, lembrando que foi os moleque que me deu aí ó, chuchu, mestre chuchu, avô Almira aí, os moleque aí, acho que o Alisson, os meninos aqui da comunidade, eles que chegaram com esse gavião aí na mão, né, e me entregaram porque sabe que eu crio, que eu cuido, né, e vamos criar ele aí até a gente conseguir devolver ele pra natureza, beleza, assim já foi com outros bichos aí que a gente pega e reabilita ele e depois faz a devolução pra natureza, fica todo mundo com Deus, obrigado a todos os novos inscritos do canal 32Body e mais uma novidade aí pro canal, ó lá, tá vendo, ó, ele só tem esse lado aí, pessoal da asa, ó, esse lado aí da asa ainda tá perfeito, ó, mas fica aí, tá, é nóis, tamo junto, valeu, pessoal, obrigado, Deus abençoe a vida de cada um, a todos os novos inscritos aí, obrigado, o canal tá sucesso, 20 mil, pessoal, 20 mil inscritos, tô super feliz com o canal aí, super orgulhoso aí, peço pra Deus, tá sempre abençoando a vida de cada um aí, beleza, todo mundo que se inscreve aí, comenta lá, compartilha o canal, entendeu, divulga, e o vídeo a gente mostra um pouco de cada coisa, beleza, é nóis. Tchau, tchau, tchau.